Oi, pessoal! Começando mais um Cozinhando com a Leda. E hoje eu sou muito atrevida, né? Porque não sou a Isamara Manso, não sou na Maria Braga, não sou a Cátia Fonseca, não sei cozinhar direito, mas tenho amigas que me passam altas receitas. E a Marília, minha companheira de escola normal lá de Juiz de Fora, me passou essa receita desse bolo, o bolo da Pietra, e eu vou fazer. Com quatro maçãs, quatro bananas picadas aqui no liquidificador, já piquei tudo, porque eu também não ia chatear vocês, mostrando picar tudo, né? Quatro ovos, tudo quatro, né? Os ovos estão aqui também. Lembrando que o forno já está ligado, a forma já está arrumadinha. E vale lembrar que a gente não sabe direito o tamanho das coisas. Qual o tamanho da maçã? Não sei, entendeu? Espero que dê certo. E duas colheres de margarina, manteiga ou óleo de coco. Eu confesso que vou colocar óleo de coco, porque eu acho mais saudável. Na receita, era duas colheres de margarina, tá? Mas eu bem atrevida vou usar. Agora vamos ver se vai bater isso tudo aqui. O Gustavo estava achando que não ia bater, vamos ver. Não é que está dando certo? Olha, tem uma banana atrevida que ficou grudada aqui na tampa. Pensa o quê, querida? Você não escapou. Faltam as passas. Espera aí que eu vou colocar. A Zoe não gosta da textura da passas. Aí eu coloco passas para ela no bolo dela, no liquidificador. Mas esse aqui mandou mesmo. Estou fazendo tudo direitinho, maçã com casca. Não errei nada, assim, até agora, né? Fiquei minha colher. Vou explicar. Eu escrevo, ó, doce, para ninguém ousar colocar no sal. Eu comprei essa panela no Pantanal. Doce, de todos os lados. Agora é colocar todo esse creme aqui. Ficou bem diluído, ó. Ainda dá para ver as casquinhas da maçã. Eu acho que numa próxima vez eu vou fazer sem a casca. Só para experimentar. Dessa vez, como eu não conheço a receita, né? Eu resolvi não fazer nada. Bom, a única coisa de diferente é que eu coloquei o óleo de coco. Eu coloquei o óleo de coco em vez da margarina. A espátula que todo mundo já aceitou. Eu vi nos comentários no canal que aceitaram que é o pão duro mesmo. Também todo mundo chama de pão duro. Vai me ajudar aqui. E essa coisa de não colocar margarina também tem a ver com a zoe, porque o Duda não ia deixar. Assim, como ele leva aveia, duas xícaras de aveia. Vou colocando devagarinho para poder mexer. São duas xícaras de farinha de aveia. Ah, sim, eu tenho preguiça de ficar em pé. Agora vamos ver o que mais que leva, né? Ah, sim, leva uma xícara de farinha de trigo, que eu não usei farinha de trigo. Usei a farinha da amina, que é sem glúten. Mas que faz o mesmo efeito, é para bolos mesmo. Aliás, eu tenho até uma receita de farinha sem glúten, que você pode fazer em casa com fécula de batata. Eu vou dar essa receita qualquer dia desse. Nossa, vai levar um mês para dar uma colher de sopa aqui. É uma colher de sopa. Eu estou usando essa colher aqui. Vou usar duas de chá. Porque eu não trouxe colher de sopa para cá, esqueci. É melhor também você usar direto do saquinho, né? Eu fico usando desse porta-canela, leva horas para liberar. Para fechar, uma colher de sopa de fermento. E um punhado de uva-passas assim, tá? Aí agora é a mexida final para ir para a forma. Agora tem que incorporar bastante bem o fermento, né? Para crescer por igual. É um bolo bem natureba esse. Também é um bolo que criança pode comer, porque tem farinha, mas só de aveia. E a farinha sem glúten. Óleo de coco, ovo. Mas não tem açúcar. Isso é legal. Quer dizer, a minha neta e meu filho deixaria ela comer. A Zoe poderia comer esse bolo. Então, acho que criança até dois anos... No meu canal tem, inclusive, entrevista com a Denise Carreira. E também vai ter com a Andrea Frix, que é outra nutricionista. Já tem no canal 1, mas eu vou fazer outra. Em que ela explica que não pode, criança com até dois anos, não deve mesmo comer açúcar de nenhum tipo, nem mel. Então, esse é um bolo que criança pode. A forma já está untada. Eu também usei óleo de coco spray e usei a farinha da amina sem glúten. Eu acho que não fica tão polvilhado como ficaria com a farinha de trigo. Ela realmente não tem a mesma textura, sabe? Fica um pouquinho... Não fica tão assim como a gente gostaria. A gente que gosta de fazer bolo e tal, entendeu? Vou dar um reforço aqui. Eu achei que tem pouco. Dá uns tapas assim. Todo mundo dá tapa na forma, né? Se eu espero, não vem tudo na minha cara. Desse negócio no meio, esse pirulito no meio, ele demora um pouco para... Vamos que mexe mais um pouquinho. E aí... A massa ficou bem densa mesmo. Lembrou até aquele doce árabe raleu, ó. Acho que é porque tinha muita fruta, né? Vamos ver. Agora é colocar umas bananinhas aqui em cima, assim. Me recomendaram isso, eu vou colocar. Não é assim para cobrir o bolo todo, sabe? É só para dar um tchan. Está aqui na receita. Coloca uma banana. Em rodela, assim. Vou jogar uma canelinha, né? Que tal? Gostaram? Da aparência? Só para dar um tchan, né? Não é feitinho. Vou colocar lá no forno, tá? Agora acho que foi. Eu sempre fico tensa na hora de tirar bolo. Vocês também? Eu nunca acho que o bolo vai sair. Aí eu venho com essa faquinha aqui. Com essa faquinha não. Com essa espátula, né? Que chama. Eu e as espátulas. Eu acho que eu tenho toda sorte de espátulas. E solto ele todo e fico tensa. Sem saber se ele vai sair ou não, entendeu? Torça aí. Ê! Saiu. Mas saiu branquíssimo. Ê, Lu. Eu acho que da próxima vez eu vou colocar cacau na forma em vez de colocar farinha. Porque aí ele ficará todo escuro aqui, entendeu? Vai ficar muito melhor do que colocar a farinha mesmo sem glúten, entendeu? Se eu colocar só o cacau, como eu faço com o bolo da Zoe, ele fica todo moreno. Acho que vai ficar mais bonito. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários o que vocês acham. Vou pegar uma faca aqui pra gente partir. Tirar minha forma. Minha forma velha de guerra. da frente. Muito velha de guerra, né? O que vocês acham? Conta aí no comentário pra mim. Ele ficou bonito, né? Ficou firme. Ficou muito tempo no forno. Ele demora muito. Você sente bem a aveia. Bem o docinho fica por conta da maçã. Mas ele fica muito, muito sólido, assim. Muito nutritivo. Você sente uma nutrição, sabe assim? É bem bolo natural mesmo. E não... Aqui dá pra ver, ó. Mostra aqui, Gustavo. Dá pra ver as partes lá dentro. O que você pode fazer é colocar um pouquinho de gelé em cima. Achei ele bem sem açúcar. Bom, não tem açúcar mesmo. Mas as frutas não garantiram total, entendeu? O açúcar dele. Então, acho que você pode colocar uma geléinha por cima. Ou não. Entendeu? Mas tá cozidinho. Ele levou muito tempo. Eu levei um susto com esse bolo. Primeira vez que eu faço... A banana fica preponderante sobre a maçã. Minhas pastas dão o tom. Muito bom. Da próxima vez, eu vou colocar a banana também inteira dentro. Sabe? Cortada pequenininha. Acho que pode dar um charme. Próxima vez que eu fizer, eu vou aprontar. E vou colocar o cacau pra borda toda ficar escura. Não ficar assim branca, entendeu? Aí vai ficar mais ou menos da cor da... da capa do bolo, né? Da carinha dele. Valeu? Então, até a próxima, hein? Sexta-feira que vem tem mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho